Cantoria de um nego de velho De me lembro de quando de eu De fiz uma casinha de de pau a pique De nessa de casinha nós de prometia De deixar tudo de muito de limpinho Era de chão de batidos de teias de comum De minha casinha de de pau a pique De nego velho tem de sardade Que és muito das alegrias de felicidade De não importa de quanto que de nós tem De importa de quanto nós de tais de filhos com que tem De muitas de fiaradas e tem de muitas de coisas E não és de feliz Por que Jesus? Porque de falta Jesus no coração De falta Jesus na vida e na ação Falta de vivenciar de ensinamento de Jesus Falta de amor e de no coração Quando de não existe de rivalidade De nem de competição De o resultado disso é alegria De felicidade De mesmo morando de noção É de fiarada Se negovese e deixe uma bênção especial E para minhas fiaradas Que Jesus ajude vocês a viver mais e simples Para vocês e não sejam consumidos de filho Com tantas notícias de rumo Com tantos cartões de créditos E com tantas coisas que estão tirando de paz Se louvados e sejam de nosso Senhor Jesus Cristo Mas e sempre e sempre sejam de louvados Amém